Então é hora do unboxing! Fala galera, Ninja Paul Nari, estamos aqui para mais uma aventura épica E no vídeo de hoje eu fui desafiado pela Hardfest em fazer o unboxing mais insano do mundo E é isso que eu vou fazer, estou aqui hoje com o John Santos, hoje o bagulho vai ser da hora A intenção é o seguinte, escalar esse guindaste e fazer o unboxing lá no topo E aí Find me, in the corner of the room, now I'm ready to resume, cause I got into kiss Don't wanna be alone, but I'm not in a zone Então, não, 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 chegou tranquilo, tá tudo certo, a gente já tá preparado para a missão aqui, pode ficar tranquilo que esse vai ser o unboxing mais insano do planeta, pode ficar tranquilo que o link vai estar aqui na descrição, inclusive vai ser o primeiro link Hardfest, tamo fechadão aí, beleza? Então, valeu, falou, fui! Like you, be strong to hold the powers of the sun To dream, believe, in strength, now I'm the only one Only one I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed My life destroyed Until I walk awake, scream my mind I shout, the ground shakes How much can I take, my mind will break, will it break, can I take, can I be your super hero, super hero Peraí, vou ter que tirar a mochila aqui, peraí Super hero Super hero Super hero Super hero É de boa aqui em cima. Não, aí é de boa. É óbvio. Bem difícil do barco. É, mano. Vou fazer o unboxing agora. Show de bola, galera. Mano, a mochila, ela tranca demais. Porém, a gente teve que subir com ela. E a escada era muito estreita. Então, eu vim engatando tudo, mano. Cansou muito pra subir. Mas, tamo de boa ainda. E agora, mano. Só deixa eu dar uma olhada no que tem ali. Nossa, galera. Olha aí, ó. Se liga. Onde a gente tá? 100 metros de altura. E é isso aí, ó. Olha o parkour aqui já. Cuida. Tem dois lugares, ninja. Ou no topo do guindaste. Ou no topo do braço do guindaste. Mano, lugar mais alto, né? Lugar mais alto, né? Mais alto. Se liga lá. Nossa. Tem um canto muito frio. Chega a dar um branco no olho agora. Agora, eu não vou entrar aqui. Vamos fazer uma imagem louca agora. Nossa senhora. Ó, vou deixar pra ti aqui, ó. Vou ficar na escada. E a galera só vai ver no canal do Ninja Flow, é isso aí galera, corre lá, partiu então, vou fazer o unboxing aqui, o unboxing mais insano do YouTube, bom galera, por que que a gente trouxe a mochila? Porque nosso presente tá aqui ó, ah moleque, a pessoa se cai, por isso que é o unboxing mais insano, vou deixar ele guardadinho aqui. Bom galera, então é hora do unboxing, vamos lá então, vamos abrir, vai o que que a Hardfast mandou pra nós, só tem um problema, não trouxe faca velho, putz, vamos abrir no dente aqui né galera. Ah, difícil, aí rasguei um pouquinho aqui, galera a fita eu vou guardar no meu bolso e todo o lixo a gente vai levar embora, não vamos jogar no meio ambiente, Vamos preservar o nosso meio ambiente, que é a coisa mais linda, é a coisa mais bela e é o nosso parque de diversões pessoal galera, se liga, então partiu. Nossa galera, muito top aqui o produto que eles mandaram pra gente e pelo que me parece é um fone bluetooth galera, sem fio, muito top galera, muito top mesmo. Obrigado aí Hardfast, já vou descer usando ele com certeza, aqui ó, vou testar a qualidade dele, descer escutando música com ele. E galera, o link desse produto vai tá aqui na descrição, juntamente com o produto, com os produtos da Hardfast, veio o cabinho pra carregar e tudo mais. E muito top, pelo que fala aqui, tem duração de 4 horas e tem uma qualidade, nossa galera, a qualidade é um absurdo, é melhor que headset. Na moral, esse fone é o top das galáxias galera, no unboxing mais insano do mundo galera. Vamos dar uma olhada aqui no produto né mano, o Jonathan acabou de erguer o drone dele ali. Nossa galera, muito top mesmo. Ó, deixa eu botar aqui, eu não quero que as caixinhas voem, pra não poluir o meio ambiente aí né galera. Então, olha aí galera, um fone aparentemente bem pequeno, porque é só você engatar na orelha. Eu li na caixinha, ele pega até 10 metros de distância galera. Então é só botar na orelha, no ouvido né, conectar no seu celular, já vou botar aqui mano. E curte a pira mano, curte a pira. E agora, vamos ligar nosso fone e curte, top demais. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.